E aí, donas e donos de gatos, tudo bem? Aqui é do site paixãoporgatos.com e esse é o Minuto do Gato, onde damos dicas rápidas e úteis de menos de 2 minutos sobre gatinhos para você que tem pouco tempo. Hoje, vamos falar brevemente sobre o ronronar do seu gatinho. Você sabia que o ronronar diminui o batimento cardíaco do gatinho e também deixa ele mais relaxado? Muitas vezes, o ronronar também significa afeto, então dê muito amor e carinho ao seu filhinho de quatro patas. Algumas das opções que você pode fazer para o seu gatinho ronronar são as seguintes. Faça carinho nos locais onde ele mais gosta. Outra opção seria fazer massagem na lateral do pescoço do seu peludo. Os gatos adoram isso. Uma terceira opção é fazer com que o seu gatinho se sinta confortável e seguro no ambiente que ele vive. E para isso, você deve sempre suprir todas as necessidades do seu gatinho. Enfim, o maior segredo é dar o máximo de afeto, carinho, amor e dar sempre para o seu gato todo o tratamento necessário para as verdadeiras necessidades dos felinos. Essa é a melhor maneira de fazer o seu gatinho feliz. Caso você queira saber mais detalhes sobre os verdadeiros hábitos do seu gatinho para que ele viva mais e melhor, saber mais sobre alimentação natural para felinos, prevenção de doenças, adestramentos, de guia das raças e quais as melhores brincadeiras para se fazer com eles, vou deixar aqui na descrição o link do Guia para um Gato de 14 Vidas que trata de todos esses assuntos, para o caso de você querer saber mais detalhes sobre tudo isso. Caso você tenha gostado do vídeo, dê o seu curtir aqui embaixo, assine nosso canal e compartilhe nas redes sociais para ajudar a informar outros donos de gatos e espalhar o amor para esses nossos amigos peludos. Um abraço! Tchau!